O que faz o meu pai? Né? É... As pessoas podem confundir com o avô, né? Na hora que elas se sentirem. Porque as minhas rugas estão avassaladoras. Eu não entrevisto a Júlio e Kiki. Take... Dois Toievski. As pessoas falam que os... Os... Grandes comediantes fazem boas cenas dramáticas. É. A gente fez aquela cena lá que foi... Legal pro caramba também. Aquela cena foi chegando, né? Foi legal. Eu gosto dessa do lado ar. Por que você tá falando isso agora? Mas foi muito... Foi muito legal aquele... Aquela diária ali. Toda aquela história do Natal e... É... Acho que deve ter ficado muito bonito, assim. Ah, ah, ah. Que vem de uma sequência também que eu já fiz. Que é uma sequência que foi bem difícil fazer. Dele meio louco. É, meio loucão. Com a Bíblia no chuveiro ali. O ônibus, né? Todo esse caminho. Pra luz, na realidade, né? Pra reconciliação com o pai. Pra... O acerto de contas ali. Também... Encontrar o grande amor da vida dele. Naquele dia. Então é uma... É uma grande virada do personagem ali. Ah. Ganhou uma força incrível com você ali. Foi... Foi incrível. Foi louco aquilo. É... E é muito louco porque dá o corte, o Kiki faz uma palhaçada e você já se... Ah, Simi Jaquina. Ele e a Fabiola na mesa do Natal. Cara, a Fabiola... Aí, make-off. Mostra lá a mesa do Natal. É. Eu nem fiz nada e eles simplesmente subiu. O meu cu... O meu cu... As vezes. Cara, vai lá pra cena. Arrebenta. Você não vai? Não. Eu vim só pra entrevista hoje. É o Ravel faz. É o Ravel. Tchau. Beleza. Tchau, paizão. Tchau, filhão. Aí, pai. Microfone. Tchau. Tchau. Tudo bem. Tudo bem.